Olha só mano, cê é um vacilão Vamos fazer esse tramp, meu mano Só que fazer com conteúdo bom Sabe por que hoje em dia é o tramp É muleta de MC Trampstar Que só encaixa no flow legal Sem ter nada pra falar Não, não é assim, meu mano Cê sabe por que, cê sabe é a cria Antes de ter ritmo, tem a poesia Aham Como ele diz, hein? Quem é o meu apolo? Bata, olha aí Sabe que eu te mato e só faço, meu mano Cê sabe que talento aqui, cê não herda Você é moleque, eu sou tipo black Não é porque o beat é trap que eu vou falar merda Eu, antes de mim sou fácil Sabe que agora eu vou rimando, faço tudo de improvisos Na verdade é trap e eu sou coringa Minha dobra é Y, sou serious Mano, vou te matando, cê sabe que isso é levada Pensa a rima que eu faço Por isso, meu mano, cê tá ligado que agora eu vou chegando na batalha Deixo esse riagem aqui em pedaços Sabe que eu vou te batendo, vou limpar casa Mas agora seu estado tá crítico Cê sabe como eu faço pano pra safada Não sei se eu for empregado de político Mas eu não, mano, cê sabe Tinha eu vou falar, agora eu vou te matar Não adianta, cê sabe que os avοι Sabem que nesse momento o argumento ou a pola vai criar Mas não adianta nada, cê sabe Eu mantenho o tolfismo enra o dia inteiro Sério, gostaria de falar que sua camisa de lobo escuro Parece a da Kibon Mãozinho, se é zoado E nunca fazer um rapino improvisado Tudo bem, você é o salsicha? Tá na zica? Salsicha maconheiro Só come na larica Então, tá vendo? Eu sou à toa Eu sou dos Scooby porque eu revelo Que os monstros são as pessoas O seu talento é uma gota KK disparada Mas tão frustrado quanto fazer uma disparada Você nunca entende, meu talento é disparada Diferente de quem só paga De quebrada Meu talento não é AK, eu também não tenho porte Se eu compro Glock e Saurus, eu só dou no Grupo Arroz Se tá ligado, Druta, eu vou fazer protesto A rua não quer arma, a rua só quer protesto A rua não quer protesto, tolice Se for fazer protesto, protesto quanto a sua própria burrice Pra mim você é otário, meu mano Não sou protestante nem ignorante Por isso que eu tô rimando Tem que ser burro com a cabeça abaixada e não tem mágoa Porque lá no sertão é só burro que bebe água Eu tô ligado, Druta, aqui é filosofia O Dic é da escola e nunca tem xerofobia Só burro que bebe água, no compromisso Você que é burro e vota em quem faz acontecer isso Ó, você não entendeu? Meu mano só te fala O risco da polícia na rima é o meu futebol só Quem faz acontecer isso aí eu já não sei Meu voto não é da Dilma nem do Lula ou do Sardem É foda, né, me é o Druta? Mas não que adianta votar Se o impeachment aí para o seu voto é tirar Não é pro voto tirar, você é burro Como que eu vou votar se o pensamento da população é nulo? Você não entendeu? Eu tô rimando Eu quero ser daltônico pra não enxergar a cola desse Fernando Você deve ser daltônico Agora eu acho que você não reparou Eu não represento meu time Meu nome é Davi, então eu tiro minha camisa Porque meu time é tudo que eu vivi Tudo que você viveu Você tá disposto a morrer por isso e você percebeu Nossa, olha só, que bosta que você falou Não consigo responder igual e eu acho que não te insultou Olha o que esse cara pra mim tem a dizer Que realmente eu tô disposto a morrer Então, meu mano, é porque eu tenho um incentivo Se você não tem por que morrer, então por que você tá vivo? Então eu vou responder Calma, 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 cê alegria no rolê É fácil você ter por que morrer por qualquer coisa Difícil é onde você achar o motivo pra viver Viver essa função é tudo o que eu penso Minha superação é porque, mano, com certeza é esse que é o fim Minha continuação é saber da onde eu vim Cês sabem de onde vim, por isso eu falo do passado De novo você caindo no argumento errado E primeiro cê te aventendo louco, vida e morte é relativo Até porque eu não existe sem o outro Eu tava gostando no ES e disse eu sei Qual ES você tá falando? Aquele que eu te carreguei? Aê, sem maldade eu sou sem sei Só que essa rima cê falou pra mim que ia mandar e eu lembrei Eu não entendi esse cara Que acha que tem rima rara Lá cê paga de amigo e aqui cê joga na cara E aí, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina Quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando Cê que leva pro coração Aê, eu faço isso aqui na função Você não ganha um round sem que não cumpra a sua obrigação Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista? Vai levar lá pro coração? Eu sou um cuzão, eu tô batendo racionais Porque meu estilo é ser função Mas pera Pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista Talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o estado é criático BPM tocando Esse é meu batimento cardíaco Eu toco no coração da plateia Mas aqui você se fode Diferente de você Que só toca nos iPod E aí, maluco, agora na improvisada Ele não manda improviso Então iPod manda decorada Tá iPod e eu valei Aí que você perde Sabe por que meu mano Cê fecha com pro Ed Eu trampo todo dia, você é um nerd Por isso que eu cumpri a iPod Já você pra sua mãe, iPad iPad pra minha mãe Isso é mentira Já começo rimando Batendo no mano Sabe que eu é mano A rima que de verdade Você sente quando sai Já que é black Conta Todd E é verdade Todd Black Hoje acaba de acontecer Blackout em Blackstyle Mas calma, não se afoite Porque você é a Todd Talento menor da noite Por isso você não rima O verso aqui é pesado Você bate Mas no final Cê vai sendo acalteado É o menor da noite Você tem certeza da magia Eu sou o menor da noite Que é grande se vira o dia Então é isso que precisa nessa rima Cê sabe que não teve Tá metade em disciplina Falou de magia Só que você é tão merda Que nem fazendo magia Você enxerga os dois lados da moeda Mas calma Que a rima que já volta na sua mente Quero ver você entrar E trazer seu mental potente Trago meu mental potente Mas você não é meu parceiro Não tem lado da moeda Eu roubo é monte de dinheiro Na ilusão Então é isso E a Tatu é o golpe de meta E do mágico Que cê não descobrou Você é monte de tudo Não entendeu a percepção Monte negro Monte grana Agora monte a construção Você não renda Irmão O verso aqui é pesado Que eu votei aqui No verso aquecido e preparado Eu não monto a construção E por favor não leve a mal É que fazer desconstrução Virou o meu ferencial E é isso que te faz Cê simplesmente igual Eu causo desconstrução Cê constrói É tudo mal Cê rouba um monte de dinheiro Você tá de brincadeira Se todos dermos as mãos Ninguém mais vai bater carteira Você não quer dinheiro Você só fala besteira Mas só não tem ideia Você é muito mais verdadeira Agora eu vou na base do clapback Igual os moleque de moto Cê sabe azima é no cap Mas você perdeu Moleque azima vai de leve Cê tá ligado que rimar comigo Nem se atreve Mas olha só que cê não é perda Se eu sou de leve Eu rimo na direita E também rimo na esquerda Aê cê não entendeu Por isso que cê é um babaca Eu passo de moto Menor da Vegeta Tem cap sem placa Cê não tem talento Pode paquear Agora aqui eu te arrebento Suas rimas parecem O diário de um detento Não paga digileve Caramujo sonolento Caramujo sonolento Caramujo sonolento Te jogou do Quinto Andar Aê cê rimando Você aqui tá de Frank Que diário de um detento Eu sou o diário Johnny Frank Vai jogar do Quinto Andar Manessa cê passa mal Essa rima é reprise Já escutei do cabal Aê Cê sabe que é diferente Tudo aqui é o faço Você falou do cabal Por isso eu falo pra tu Eu sou marechal Não dá pra tu Tomar no cu Aê Sem vontade É improvisado Já que a Quinto Andar Eu te ganho Largado Cê não rima bem Falou que escuta a música Mas tirou as pilha do Walkman Aê Vem com seu ladinho Agora cê perdeu Porque cê é o infeliz Não é o Walkman Cê sabe que eu vou Pra um destoque Cê só toca os corações Quando ativa o seu walkie-talkie Aê Sem vontade Eu vou dizer Sou Johnny Walker Pois eu tô andando E vai se foder Muito barulho Um abraço Amor E aí E aí Gris Drop me to love E aí